Eu comecei jogando futebol com 6, 7 anos de idade, mais ou menos, e jogando na rua, né? Porque naquela época não tinha escolinha com meninas, minha família também não tinha condição de poder bancar alguma coisa. Então eu sempre joguei na rua com todos os meninos. E nisso eu acabei despertando, enfim, uma coisa num vizinho meu, né? Que ele sempre me via brincando com os meninos, ele pensou, acho que essa menina pode jogar futebol, né? Só que tinha um preconceito muito grande naquela época. Minha mãe também tinha uma preocupação, não sei se é um preconceito por parte dela, né? Mas mãe pensa sempre em outra coisa pra uma filha, né? Ela tentou me levar pro balé, e aí eu vi aquelas meninas tudo rodando ali, rodopiando com aquela roupinha, aquela sapatilha. E eu não esperei nem minha mãe terminar de conversar com a professora e já saí correndo, fui embora. Quando ela viu, eu já tinha fugido do balé. Tentei ginástica olímpica, fiz um teste, passei, porque na época eu fazia capoeira, então eu conseguia dar mortal, conseguia pular. Só que meus pais trabalhavam e não tinham como me levar, batia o corado de escola. Então eu acabei não dando certo. E com esse vizinho ele insistiu muito, né? Porque minha mãe não queria de jeito nenhum. Ele, não, eu pago a escolinha, porque minha família não tinha condição. Não tinha condição de comprar o material pra mim, de pagar a escolinha, de dar dinheiro pra ir treinar, não tinha nada. E ele falou, não, eu faço tudo. E minha mãe relutou, aí que ela realmente deixou, porque não tinha jeito. Eu não fazia outra coisa a não ser jogar futebol. Também não tinha condição de ir pro treino, então eu ia andando, eu andava 40 minutos, andando, indo e vindo. Várias vezes minha mãe dava bronca em mim, tá chovendo, não vai pra escolinha, não vai ter treino hoje. Mesmo assim eu ia andando o tempo inteiro, chegava lá, tava o campo todo alagado, porque era barro, era terra. Então eu voltava, mesmo assim eu ia 40 minutos com a bolsinha nas costas e voltava 40 minutos com a bolsinha nas costas. Através dessa escolinha eu fui pra um clube, que foi Juventus, né? A treinadora foi me ver jogar e na hora, opa, essa menina diferenciada me levou pra lá. E nisso eu acabei me destacando. E aí já com 15 anos aconteceu a minha primeira convocação. Então foi uma alegria tremenda, né? Pra todo mundo, pra família, pra mim. Foi uma coisa muito divertida pra todo mundo. Ah, é um peso que a gente carrega, né? Acaba sendo um espelho pra outras meninas. Eu, naquela época, eu admirava demais vendo a Kátia jogar, a Kátia Silene, a Pretinha, a Roseli, a própria Grazi, que hoje tá no Corinthians, né? Que eram meninas que, assim, eu ficava ali acompanhando de longe, muito novinha, às vezes assistindo os jogos da seleção, a própria Cici também. Então eram meninas que eu ficava assim, mas não imaginava que fosse chegar na seleção, né? Assim, enquanto você é criança, você não pensa muito nessas coisas. E as coisas aconteceram muito cedo pra mim. Com 15 numa seleção de base, com 16, pulei pra uma seleção adulta. Claro que isso acaba atrapalhando um pouco, porque você perde toda a noção de trabalho técnico, de crescimento, de evolução, mas era o que a gente tinha naquela época. Então, hoje eu tenho uma responsabilidade de tentar passar alguma coisa pras meninas de experiência, tentar ajudar. Enfim, eu acho que é muito importante pro crescimento delas, porque eu vivi muita coisa dentro da seleção. Enfim, jogando fora também. Então, acho que é bacana essa importância de passar pra elas como é jogar fora, como é uma responsabilidade dentro da seleção. Então, acho que isso tem a ajudar muito. Eu acho que é mais um hobby. Eu acabei tendo uma... Porque eu sempre fui cercada por música. Sempre gostei, desde criança, né? Meus tios tocavam... Era samba, então eu sei tocar um pouquinho de rebolo. Meu pai sempre escutando o vinil o tempo inteiro, então eu amo o vinil. Eu amava escutar o vinil dele. Sempre novinha. Tenho um primo que é DJ, então foi esse primo que começou a me ensinar, né? Ele falou, não, eu vim aqui em casa, vou te dar um curso, fazer alguma coisa com você. E aí comecei. Aí comprei. Comprei minha primeira CDJ, quando eu jogava fora. Aí comecei a treinar, a fazer isso em casa todo dia. E acabei meio que virando DJ das festas, né? E aqui na seleção também, né? Eu acabo tendo que pegar todo tipo de música. Porque não tem como agradar todo mundo, né? Uma hora uma quer uma coisa, outra quer outra coisa. Então eu acabo baixando várias músicas para que todo mundo possa se divertir. Então é mais um hobby mesmo. Uma paixão que eu tenho. Eu tenho, claro, esse sonho que eu acho que nós sempre tivemos aqui dentro. Acho que eu, a Fua Marta, as mais velhas que permaneceram de toda uma geração, a gente tem esse sonho de conseguir uma medalha olímpica, de conseguir uma medalha de Copa do Mundo. Acho que é o que falta para a gente, é o que falta para a nossa seleção, é o que falta para o país, para a modalidade, é o que falta para a gente individualmente. Porque, caramba, você jogar três Olimpíadas e sempre bater na trave, porque nós temos duas medalhas olímpicas que são importantíssimas. Infelizmente, tem pessoas que acham que não é nada, mas para a gente isso é muito importante. E o amor, eu acho que o amor pelo futebol, por tudo isso, é maior do que qualquer coisa. Então eu acho que é isso que me faz motivar e continuar ainda.